Você já ouviu falar da rua Oscar Freire? Uma das localizações mais famosas de São Paulo tem um dos metros quadrados mais caros do mundo para o aluguel de varejo, segundo uma consultoria americana. O ranking considera o valor dos aluguéis em 2023 em 49 ruas e avenidas com atividades comerciais do planeta. No caso da Oscar Freire, o metro quadrado custa cerca de R$ 356 para os lojistas. Em comparação a 2022, a rua subiu uma posição e teve uma valorização de 54% comparado com o período pré-pandemia. Quem lidera a lista com o destino mais caro do mundo para manter um comércio é essa aqui, a 5ª Avenida, em Nova York. Por lá, o valor do aluguel é de quase R$ 10 mil por ano. A Champs-Élysées, em Paris, também está na lista das mais caras para o varejo. E você, já visitou alguns desses lugares? Conta aqui para a gente nos comentários e não deixa de seguir o Suno Notícias nas redes sociais. Até mais!